Oi amigos da TV Pet Show, tudo bem com vocês? Olha, o programa de hoje tá simplesmente incrível, confere aí. Batemos um papo bem legal com o zootecnista Tales Gomes. A doutora Mirza Melo nos fala sobre o uso da pele de tilápia para o tratamento oftalmológico. Temos o doutor Aglaílson Pinheiro com as curiosidades sobre os gatos. Tem o repórter Fuinha e tem também meu pet é lindo. É daqui a pouquinho, não sai daí. Apoio Cultural Centro de Olhos, doutora Mirza Melo. Apoio Cultural Centro de Olhos Gente, eu estou aqui com Tales Gomes, que é doutor em zootecnia, professor da UFC e criador de Bulldog em francês. Tudo bom, Tales? Tudo ótimo. Olha, é um prazer para a TV Pet Show ter você aqui. É a primeira vez que a gente fala de zootecnia aqui no programa. Então, muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Tales, fala um pouquinho para a gente o que é a zootecnia. A zootecnia, ela é a ciência que estuda tanto o manejo dos animais, tanto animais de produção, como também animais silvestres e animais de companhia. Nós também trabalhamos com a parte de melhoramento genético dos rebanhos, para uma melhor produtividade desses animais, bem como na elaboração de dietas caseiras, no caso a alimentação natural para pets. E também trabalhamos com a parte, com o segmento de gestão de propriedades rurais. Tales, tem como você dizer para a gente a diferença entre a medicina veterinária e a zootecnia? Bom, pessoal, a diferença é bem grande. A gente, apesar de serem duas profissões que trabalham em conjunto, a medicina veterinária, eles trabalham com a parte de clínica e de sanidade dos animais. Já o zootecnista, a grosso modo, ele seria, queria tratar o animal para que ele não precisasse de um veterinário, para que o animal não venha a adoecer. Então, a gente trabalha com a parte de nutrição, a parte de um manejo adequado, um manejo racional para que esse animal tenha condições de expressar o seu melhor potencial, certo? E então a diferença básica seria essa, seria que a gente trabalha para que esse animal não venha a precisar de um veterinário. E assim, assim como a medicina veterinária que vai caminhando para áreas específicas, na zootecnia também você pode escolher uma área específica para trabalhar? Sim, sim. Dentro da zootecnia nós temos diversos segmentos. No caso, na parte de nutrição, nós temos a divisão de nutrição de ruminantes, nutrição de monogásticos e nutrição de animais de companhia. Temos também a parte de melhoramento genético, como eu já falei, que é a parte que você vai trabalhar no melhoramento desses animais para eles expressarem o melhor potencial produtivo, certo? A parte de gerenciamento de propriedades, toda a gestão do que diz respeito à criação animal. Temos também a parte comercial, né? Hoje em dia nós temos diversos zootecnistas se destacando nessa parte comercial. Tanto no segmento para animais de companhia, como também para grandes animais. Entendi. Então acho que você já caiu na pergunta que eu queria te fazer, porque muitas pessoas, quando eu comentei, que iam falar sobre zootecnia, pediram para perguntar sobre o mercado de trabalho aqui no Ceará. Pronto. Então, como eu falei para você, o mercado da zootecnia está em constante expansão. Então nós temos aí zootecnistas trabalhando na parte comercial, como eu já te falei, com venda de produtos, com a parte de promoção técnica, com a parte de assistência técnica a grandes propriedades, certo? Na parte de nutrição, mesmo com elaboração e formulação de rações. Na parte de desenvolvimento de dietas caseiras, né? Para pets, para cães e gatos. Nós temos zootecnistas trabalhando no zoológico, Sargento Prato aqui de Fortaleza, certo? Então quem faz a parte nutricional e a parte de manejo é um zootecnista, né? Junto com biólogos e médicos veterinários também. Nós temos também a parte de zootecnista trabalhando com comportamento canino, né? Comportamento animal. Até um bem conhecido que seria o Alexandre Rossi, que você pode ver que ele é zootecnista e trabalha há muito tempo com essa parte de comportamento canino. Então o leque é bem grande para quem quer trabalhar com zootecnia. E os cursos aqui, tá? A gente tem a UFC, quais são os outros cursos? Isso, nós temos o curso de zootecnia na Universidade Federal de Ceará, nós temos o curso de zootecnia nos IFCS, né? Então temos vários segmentos pelo interior do Estado, né? Que oferecem o curso de zootecnia. Nós temos zootecnia na Uva, que é em Sobral, certo? Então, existem vários cursos de zootecnia aqui dentro do Estado. Entendi. Agora eu gostaria que você falasse, Thales, para quem está querendo entrar nesse mercado, para quem quer fazer o curso. Qual o conselho que você daria? Bom, primeiramente você tem que gostar muito, né? De lidar com animais, né? Que é assim, a base da zootecnia é justamente essa parte de você gostar do manejo, gostar da lida com os animais. Certo? Então, assim, é o primeiro passo. O segundo passo é estudar bastante, porque é um curso também, assim, que requer muita dedicação. Até porque a diversidade de animais é muito grande. Além da diversidade, assim, a parte que você vai se engajar, né? De tudo, da parte de nutrição, de formulação, tudo isso requer uma dedicação bem exclusiva. Thales, além de doutor em zootecnia, professor, a gente sabe também que você é criador de budogue. O que foi que veio antes? A paixão pelos cães ou a zootecnia? Eu acho que essas duas paixões vieram interligadas já desde a infância. Porque eu sempre gostei de criar cães, mas também sempre gostei dessa lida com os animais, né? Com animais de fazenda, com animais de produção. Pois desde criança eu sempre fui criado em fazendas, né? Lidando com esse tipo de animal. Então, é meio que um consórcio essa paixão. Entendi. Mas dá pra conciliar o tempo? Dá, dá. De tudo a gente consegue. Acorda um pouquinho mais cedo pra fazer todo o manejo dos cães pra depois ir pra universidade. Então, já que a gente falou sobre budogue francês, você vai aqui e firmar um compromisso de voltar pra falar sobre a raça. Com certeza. Será um prazer. Muito obrigada, Thales. Agora fala um pouquinho das suas redes sociais pra quem quiser acompanhar o teu trabalho. Bom, pessoal, pra quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só entrar lá no Instagram, é arroba thales.gomes.thll e você vai lá encontrar muitas coisas referentes à zootecnia e à criação de budogas. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Thales. Eu que agradeço. E olha, no próximo bloco, a gente tem uma entrevista com a doutora Mirza Mello sobre o uso da pele de tilápia para o tratamento oftalmológico de cães. Até já! Música 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 Gente, eu estou aqui com a doutora Mirza Mello, especializada em oftalmologia, que já esteve aqui com a TV Pet Show. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Catuxa. Que bom estar de volta. É, o prazer é todo nosso. E ainda mais com esse assunto, que nós todos aqui estamos encantados, tanto eu como o Hélio. Que nós sabemos, doutora, que a tilápia, já vem sendo feito um tratamento com a pele de tilápia para queimadura. Mas a senhora é pioneira no tratamento de tilápia com a córnea, doutora. Como foi que surgiu isso? Como foi que a senhora teve essa percepção? Eu sempre acompanhei as pesquisas de tilápia, os artigos que saíam, e eu sempre achava que ela tinha um potencial maior, né? Sempre foi usado muito para a pele, para lesões de queimadura, pelo caráter curativo que ela tem, né? Pelas características que ela tem. E eu sempre achei que aquilo funcionaria no olho, né? E aí eu comecei a usar como enxerto em lesões profundas de olhos de cães, em úlceras profundas, né? Inclusive em perfurações. E deu muito certo, né? Ela tem... A gente trabalha com a tilápia celular e ela tem qualidades que promovem uma cicatrização muito boa, né? E a coisa foi indo, a gente foi vendo bons resultados e começamos a usar. E graças a Deus virou rotina na clínica com bons resultados. Entendi. Doutora, agora eu gostaria de deixar bem claro. A senhora é pioneira nesse assunto. A primeira que testou no mundo. No mundo. A gente nunca tinha sido usado, né? E aí eu resolvi ousar. Tinha uma cliente de poder aquisitivo muito baixo. Todos os enxertos disponíveis. Ou eles me deixavam muito a desejar. Ou pela cicatrização que eles deixavam. O padrão ouro seria o enxerto de conjuntivo. A gente pega um pedacinho da conjuntiva e coloca sob a lesão suturada. E aquilo deixa uma cicatriz pra sempre, né? O animal tem, na maioria das vezes, um déficit visual ali onde era a lesão. Ou eram enxertos muito caros, importados, difícil importação. E quando a gente começou com a técnica de tilápia, essa cliente deu o aval, deixou usar. E nós fomos acompanhando muito de perto a evolução do caso. e a cicatrização foi ótima, o animal ficou visual e a córnea ficou muito transparente, que é o que no final a gente quer. Isso começou a dar uma visibilidade, a gente começou a receber animais de fora, a gente já operou cães do Pará, cães de Juazeiro. A gente já tá com quase 50 animais operados desde o ano passado pra cá. Já tem 50 animais, perto de 50 animais, e todos estão visuais, todo mundo tá muito satisfeito. Fica uma cicatriz, mas muito menor do que o que a gente tinha com o padrão, considerado padrão ouro antigo, né? E a gente tá evoluindo pra que cada vez a cicatrização fique menor e o animal possa ficar com a visão melhor, a córnea mais transparente, que é a nossa grande meta. Doutora, como é que aconteceu? Eu tô tão encantada com esse assunto que eu fico imaginando, o que é que acontece com os tutores? Eles devem ficar maravilhados. Eles vêm diretamente procurando a senhora pra fazer isso? Eles vêm indicado? Como é que funciona? Muitas vezes a coisa tomou um aspecto nacional, né? E aí muitas vezes o próprio clínico indica, como foi o caso do Pará, e tem muitos tutores que procuram direto a clínica. Ele veio do Pará pra gente operar, a gente operou, o animal já retornou, a gente fica fazendo esse, tendo contato com o animal e acompanhando, mas ele volta pra retorno, né? Tem toda essa dificuldade de distância, mas pra alguns tutores conseguir a cura vale qualquer coisa, né? Então eles vencem a distância pra poder fazer o acompanhamento. Mas a gente tem conseguido muitos bons resultados, e isso começa a trazer as pessoas, né? Começa a tomar um volume de divulgação, e as pessoas começam a vir de forma espontânea. A gente recebe muita gente que às vezes vem com indicação já de nucleação, de retirada do globo, né? E conseguir salvar um animal assim é muito legal, né? É muito gratificante. A gente tem animais, tem um caso recente agora que emocionou todo mundo, foi o Aladim, que era um animalzinho de seis anos, ele só tinha um olho, e esse olho ele teve uma lesão muito grave, fez um processo inflamatório muito ruim, né? E a família veio, a gente operou o animal, o animal tá visual, ele veio com indicação de retirada do globo, o animal tá visual, né? É muito bom quando a gente consegue promover outros recursos, promover outras alternativas que salvem a visão, né? Então às vezes vem aquele pessoal, vem todo mundo tão cabisbaixo, tão desesperançoso, e aí quando a gente propõe alguma coisa, e quando a gente vê o resultado, aí a família fica muito feliz, né? Doutora, e você teve essa percepção com os animais, mas é possível que esse estudo passe a ser feito com humanos também? É, na verdade a Universidade Federal tomou conhecimento desse estudo, dessa pesquisa que a gente estava realizando, e isso nos aproximou muito. Hoje a tilápia que nós usamos é fornecida pelo UFC, né? Eu conheci, eu nunca fui muito ligada à pesquisa, porque eu achava, eu não vi alguma coisa que eu podia ajudar realmente, né? Retribuir como a sociedade acolheu a oftalmologia que a gente propôs em Fortaleza. E a UFC agora se aproximou muito da gente, né? Eu conheci um mundo, assim, de pessoas em gap, você não tem noção da estrutura que tem para desenvolver medicações, desenvolver técnicas que possam trazer saúde para as pessoas. A gente se aproximou da Universidade, na pessoa, principalmente, do doutor Dorico Moraes, que é o chefe da pesquisa, e hoje a tilápia é fornecida por eles, ela é esterilizada por ressonância magnética, é todo muito mais sofisticado do que do começo, quando eu iniciei a pesquisa sozinha, e agora eles estão fornecendo, a gente trabalha com isso, envia todos os nossos achados, as nossas percepções durante o pós-cirúrgico, dos animais que estão sendo acompanhados, e a Universidade fez um convênio com o hospital humano para que as técnicas comecem a ser usadas em humano, comecem a beneficiar humanos também, né? Isso é muito legal, porque, assim, a maioria das técnicas usadas na veterinária nasceram na medicina humana. Essa é uma técnica que nasceu na medicina veterinária e vai beneficiar humanos, né? Isso é muito legal. Acho que isso engrandece muito a nossa classe, né? Traz visibilidade, traz respeito e mostra que a gente está para a dispor da sociedade mesmo, né? Para beneficiar com o nosso serviço mesmo. Doutora Amis, esse é um assunto tão incrível. A TV Pet Show já tinha uma admiração enorme pelo seu trabalho. Agora, então, que vai trazer, com certeza, felicidade para muita gente. Eu gostaria muito que a senhora voltasse aqui, porque é um assunto que a gente vai estender, mas eu gostaria que agora a senhora falasse as suas redes sociais para as pessoas acompanharem de perto esse trabalho. O Instagram é Centro de Olhos, underline, doutora Mirza Mello. A gente coloca muita dica, muita coisa lá que às vezes vale a pena. É ótimo, vale a pena mesmo. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E olha, no próximo bloco, a gente tem entrevista com o doutor Aglaílson Pinheiro, especializada em gatos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pelo nome mesmo. O Clubinho Gato Persa é um grupo de criadores de gato persa, mas eles também resgatam animais e eles pediram para a gente falar da questão do preconceito e a dificuldade das pessoas adotarem gatos que ainda existem. De onde que surgiu esse preconceito agora? Pronto, agradeço mais uma vez o convite. O preconceito em relação aos gatos é antigo. Ele vem tanto do pouco conhecimento que as pessoas têm sobre o comportamento, como da pouca informação que a gente tem que existe desde o início da domesticação dessa espécie. A gente sabe que os gatos, a convivência deles com o ser humano passou por diversas fases ao longo da história da humanidade. Durante muito tempo, os gatos foram tidos como divindades. Os egípcios tinham um gato como um deus. Eles endeusavam, eles tinham divindades que tinham a sua semelhança, a morfologia de um felino. Já ao longo dos anos, a gente sabe que durante a Idade Média, por exemplo, os gatos eram muito associados à convivência com bruxas. Então, muitas vezes, mulheres que eram abusadas de bruxaria eram senhoras que viviam sozinhas e tinham, muitas vezes, como a sua única companhia, um bichano, um felino. E aí, muitas dessas crendices levaram as pessoas a terem medo desse comportamento dos gatos, principalmente dos gatos pretos, que são, em sua maioria, os que têm mais dificuldade de conseguir a adoção. Porque as pessoas ainda associam aquela história de que o gato preto dá azar, porque antigamente acreditava-se que o gato era um animal que tinha sete vidas, justamente porque ele tinha esse contato com as bruxas. Eu quero saber essa história de sete vidas. E o que acontece? Antigamente, quando se via um gato preto e alguém via que um gato preto morria, era muito difícil você diferenciar um gato de outro. Então, alguém via que o gato tinha morrido e depois um outro gato preto ressurgia. Então, as pessoas achavam que aquele gato tinha renascido, que era o mesmo gato. Então, como sete é um número místico, foi conhecido que o gato tinha sete vidas. Para alguns países, eles acreditam que são nove vidas. Isso até varia um pouco. Mas aí, toda essa crendice levou a um certo preconceito. E, principalmente, pelo fato de ser um animal, que a gente fala que o gato não é um animal doméstico, ele é um animal domesticado. Ele é habituado à nossa convivência, ele é um companheiro, mas ele não tem o aspecto de submissão como os cães têm. Os cães têm esse... eles veem o ser humano como aquela família, como uma matilha, em que ele segue um líder. O gato não segue um líder. Ele vive ali em grupo, mas de forma muito independente. Então, ele me vê como um companheiro e não como um... Um companheiro, isso. E não como a líder dele. Entendeu? Então, o gato dificilmente vai receber ordens como um cão. São informações importantes para as pessoas que vão, por exemplo, adotar um gato. Elas têm que ter em mente o que você vai esperar desse animal de estimação. Assim, eles são tão afetuosos quanto os cães, mas eles precisam da sua independência. As pessoas têm que estarem à par de que vão ter um animal que é extremamente carinhoso, mas que precisam ter o seu limite respeitado, que gostam de carinho, mas tudo no seu tempo. Então, tudo isso precisa ser levado em conta para as pessoas que pensam, por exemplo, em adotar um gato. Inclusive, isso, muitas vezes, esse temperamento, se adequa muito mais ao estilo de vida que muitas pessoas têm. Porque esse estilo mais independente faz com que o gato também sirva para pessoas que têm o estilo de vida mais agitado, pelo fato de ele não precisar... A rotina mais corrida. O nosso ambiente que hoje é muito mais verticalizado, as pessoas moram em prédios, em apartamentos. Então, o gato precisa de um ambiente menor, ele não tem necessidade de passeio, como os cães. Até tem gatos que passeiam, mas na regra geral, passeiam. Acompanhado dos tutores sempre, né? Sozinho, nunca é recomendado. Nunca à voltinha. À voltinha, nunca. Mas, em geral, eles exigem... Esse tipo de cuidado é diferente do cuidado que a gente normalmente precisa ter com os cães. Não que eles não precisem de cuidados, né? Eles precisam de cuidados, sim. Precisam ir ao veterinário com certa frequência. Precisam ser vacinados, vermifugados, né? Livres de doenças. Passa por avaliações clínicas periódicas. Mas, no geral, na rotina, muitas vezes, é um cuidado que se torna mais fácil para pessoas que têm o estilo de vida um pouco mais corrido. Agora, você falou, né? Que o gato, ele saiu durante a história da divindade até ser aquele gato que as pessoas tinham medo, né? E aí, essa história de gato preto. Muita gente fala que tem pessoas que adotam gatos para fazer algum tipo de ritual. Isso é verdade mesmo? Existem essas histórias. Eu acho isso muito delicado. A gente não sabe até que ponto isso é verdade. É também um pouco preocupante a gente difundir certas informações, porque isso pode, inclusive, gerar preconceito até com algumas religiões africanas e que são tidas como quem... Que cometem esse tipo de atrocidade, assim, vamos dizer assim. Mas, não existem informações concretas, né? Claro que, quando a gente vai encaminhar um paciente manualzinho para adoção, é importante você conhecer, né? O que eu digo sempre, é importante você conhecer quem vai adotar. Se a pessoa já teve, né, um gato antes, qual a real intenção? Como é que a casa daquela pessoa, a casa é abruta aberta? Como é que a pessoa tem que preparar o ambiente para quem quer adotar? Pronto, aquele animalzinho tem que estar, no caso, retido, né? É importante que ele fique criado em um ambiente que seja interessante para ele, que tenha um enriquecimento ambiental, justamente para que ele não fique saindo entre o seu apartamento, que tenha o cuidado de colocar a tela. Se for caso, é que a casa tenha um ambiente fechado, porque o gato não pode estar fugindo. Porque aí tem os riscos à saúde dele, de contrair doenças, de ser atropelado, de ser envenenado, de pular do apartamento e se machucar, gerar um trauma por conta disso, por queda. Então, são cuidados que as pessoas têm que ter. E se você vai encaminhar um animalzinho para adoção, que você busque ver se avaliar se essa pessoa está disposta, se ela tem disponibilidade de sofrer os cuidados que esse animalzinho vai precisar. E uma coisa muito importante, sempre levar o médico veterinário, né? Não medicar, até porque tem medicamentos que são extremamente tóxicos, assim. A fisiologia deles é muito diferente, inclusive, da fisiologia dos cães. Então, a gente pode, na intenção, na boa intenção de ajudar, a gente pode acabar comprometendo a saúde do nosso animal de estimação, por, às vezes, dar algum medicamento. Porque, às vezes, a gente tem um cão e um gato, o cão já tomou, a gente acha que pode dar para o gato e pode acabar causando algum problema de saúde. A Glaice, o nosso tempo está acabando, mas quando eu venho aqui, eu fico tão cheia de curiosidade que eu espero voltar para a gente falar mais temas ainda sobre gatos. Gostaria que você falasse as suas redes sociais para quem quer acompanhar o trabalho. O Instagram é a Glailson Pinheiro Vete e vem o Instagram da Vete Clinic também, né? Que é o Vete Clinic Hospital 24 horas, que é onde eu atendo, onde estou normalmente. Obrigada, espero mais uma vez a gente conseguir quebrar um pouquinho desse preconceito que mais pessoas adotem gatos. Muitíssimo obrigada, Glaice. E agora, com vocês, Repórter Fuinha. Nhanhanhanhanhan. Olá, pessoal. Repórter Fuinha te informa. Fucei, fucei. E aprendi sobre a raça canina Dalmata. Seu nome vem de Dalmatia, região no oeste da Yugoslávia. Foi usado como cão de briga e pastor. Mas foi como cão de carruagem na Inglaterra vitoriana que ele encontrou o seu lugar. Iam na frente ou atrás das carruagens, protegendo os cavalos e ataques de cães. Presta atenção, presta atenção. Necessita de muito exercício diário. Pode chegar a 70 centímetros de altura. Seu peso varia de 20 a 45 quilos e vive entre 12 a 14 anos. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Gostaram do programa? Eu avisei a vocês que tava incrível, né? Tá acabando, mas dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Olha, quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? É só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. E quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo, faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e envia para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é semanal, sempre aqui na TV e nas redes sociais. É só ficar ligadinho aqui nos horários. Um beijo e até a próxima! Apoio Cultural Centro de Olhos, doutora Mirza Mello Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri